Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar o novo controle de PS4 ou de Xbox Com certeza uma ótima opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom VAGABS você ganha desconto na compra do seu produto Confira lá, tenho certeza que você não vai se arrepender Afinal lá no site deles tem alguns controles muito lindos de verdade Mas enfim manos, para começar esse vídeo Eu queria comentar sobre uma atualização do bug do barco Todo mundo está ligado né, que depois da última atualização da versão 11.50 Eles implementaram o novo sistema de física caos no jogo Só que com ele acabou chegando vários bugs no game E um deles é muito tipo um bug crítico, tá ligado Que você quando entra no barco, diversas vezes o barco acaba caindo do mapa junto com você E você acaba morrendo por conta do bug Então se você está sofrendo bastante com esse bug Fique tranquilo porque possivelmente ele já foi 100% corrigido Olhem só o Cap que comentou sobre isso hoje lá no seu Twitter Nós lançamos uma correção que deve diminuir drasticamente os problemas de barcos caindo do mapa Continuaremos trabalhando para acabar com problemas relacionados ao novo sistema de física Então esse bug do barco né, possivelmente não vai mais acontecer durante a sua partida, ok? E já que eu comecei falando sobre bug, eu quero falar agora outro bug que tem a ver com a skin da Arlequina Todo mundo está ligado que a skin da Arlequina foi lançada recentemente custando 1.500 V-Bucks Mas você também pode comprar o pacotão da Arlequina que vem ela e mais suas duas picaretas Por 2.000 V-Bucks, correto? Porém olhem só esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Husky Ele colocou aqui nesse post que ele comprou o pacotão da Arlequina ontem na conta né, por 2.000 V-Bucks Mas ele pode comprar o pacotão novamente na loja, só que dessa vez por 400 V-Bucks Aí você me pergunta, Vagabes, e se ele comprar de novo o pacotão, o que acontece com ele? Não acontece nada, ele apenas perde 400 V-Bucks, afinal os itens ele já comprou ontem na conta, tá ligado? Então ele comentou que ele espera que ninguém compre de novo esse pacote por conta do bug Afinal apenas vai perder 400 V-Bucks na conta Mas uma notícia muito boa é que esse post o pessoal comentou bastante e tal né Já que é um bug bem sério mesmo, afinal você perde V-Bucks aí na conta Então o membro da Epic Games comentou que esse bug está sendo analisado por eles E todo mundo que comprar sem querer o pacotão de novo da Arlequina por 400 V-Bucks Vai ter o reembolso desses V-Bucks aí na conta, ou seja, não vai ter prejuízo nenhum, ok? Então se você comprar o pacotão da Arlequina, tome cuidado Pra você não comprar de novo o pacotão por 400 V-Bucks Afinal se trata apenas de um bug aí no jogo, ok? E manos, olhem só, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre o que vai rolar hoje à tarde lá na Twitch oficial do Fortnite Hoje à tarde vai ter um evento do Amor e Guerra Que é o novo modo procurar destruir que envolve várias celebridades conhecidas do mundo dos games Como o Flex Power, até o Fallen vai jogar nesse evento Então se você está afim de assistir esse evento bem interessante Vai acontecer hoje à tarde, às 4 horas da tarde no horário de Brasília Na Twitch oficial do Fortnite Brasil, ok? E olhem só, manos, eu quero comentar agora uma concept muito da hora mesmo Publicado lá no Twitter pelo usuário chamado Chip, acho que é assim que você fala Manos, ele teve uma ideia muito insana Pra você pagar 2 mil V-Bucks Pra você mesmo criar a sua própria skin dentro do Fortnite Ele fez um vídeo explicando, né, como que essa função ia funcionar E o vídeo ficou muito da hora mesmo Enfim, olhem só esse vídeo aí Vou comentar agora um vídeo Se inscreva no canal. 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 E aproveitando aqui o assunto de skins, eu quero comentar sobre esse post muito interessante publicado lá no Reddit pelo usuário chamado FriendlyGuys02. Ele comenta aqui, manos, um detalhe muito da hora a respeito dessa imagem da skin da Arlequina. Quando a skin foi lançada nessa semana, a Epic Games colocou em todas as redes sociais essa imagem anunciando o lançamento da skin na loja. Só que manos, tem um detalhe nessa imagem muito interessante que pode indicar o tema das skins da próxima temporada que o usuário comentou nesse post aqui. Olhem só, lá no canto aparecem 4 skins atualmente do jogo num formato de mutante de monstro bem bizarro, tá ligado? E eu não sei se vocês lembram, não faz muito tempo que eu comentei no canal, uma teoria também da comunidade que o tema das skins da próxima temporada vão ser skins de mutantes e de monstros por conta do vazamento da usina do cubo. Todo mundo tá ligado, né, que numa cena do trailer dessa temporada aparece a usina do cubo na chaminé chamuscantes com um vazamento, ou seja, colocando toda a contaminação do cubo em toda a água do mapa, tá ligado? Então, tipo assim, esse vazamento ainda não aconteceu, então tem grandes chances dessa explosão da usina do cubo ser no final dessa temporada, ou seja, dando início à próxima temporada da história do jogo, né? Então, uma teoria muito interessante é que o tema das skins da próxima temporada seja um tema de skins de mutantes e monstros por conta dessa contaminação da água do mapa, né? Já que o cubo, né, tem radiação e tudo mais. E olhem só, essa parada que ele comentou no Reddit reforça ainda mais essa teoria, já que aparecem quatro skins nesse formato de mutante. Tem aquela skin da Estrela Cadente, tá ligado? Num formato bem bizarro, a skin do Gelatinoso também, a skin do Growler e também aquela skin de Alienígena. Muita gente comentou que parece o Michael Azals, que de fato parece, mas na verdade é a skin do Alienígena num formato mais de mutante, tá ligado? Então, quem sabe, agora sim, essa teoria faz mais sentido que o tema das skins da próxima temporada vai ser um tema de skins de mutantes, de monstros. Claro, né, que não vão ser skins que já tem no jogo nesse formato, vão ser novas skins, né, de monstros e tudo mais. Só que é uma teoria muito interessante, quem sabe a Epic Games colocou uma dica nessa imagem de divulgação da skin da Arlequina. Só que, claro, né, apenas uma teoria nada confirmada, mesmo assim, achei bem interessante pra comentar aqui nesse vídeo também. Afinal, né, estamos agora no final da temporada, toda teoria é interessante comentar aqui no canal, né? E eu não sei se vocês perceberam, mano, eu acho que sim, né? Mas o lobby do jogo mudou por conta do evento do Dia dos Namorados. Todo mundo sabe que o lobby é da cor azul, né, um tema bem neutro, mas agora tá com esse tema rosa, né, e tudo mais, e eu achei bem legal por conta do evento do Dia dos Namorados, eu pelo menos gostei bastante dessa mudança. E falando no evento Dia dos Namorados, amanhã vai terminar de ser lançado os desafios Amor e Guerra. Então amanhã vai ser lançado os últimos dois desafios, que você consegue dois estandartes gratuitos na sua conta, mas fique tranquilo, né, porque o evento vai terminar só daqui nove dias, ou seja, você tem bastante tempo ainda pra resolver desafios e conseguir todas as recompensas gratuitas aí na conta. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os itens da loja de hoje. Hoje é sábado, ou seja, hoje com certeza novos itens vão ser lançados, então estarei mostrando na tela a vocês todos os itens vazados que até o momento não foram lançados, quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja de itens. E se você quiser comprar algum item me apoiando, eu vou ficar muito feliz se você quiser colocar meu nick BKS Vagabes na opção Apoiar o Criador da Loja, não custa nada, mas se você quiser apoiar outro criador também que você goste, fica à vontade, já com certeza é uma parada bem legal que você pode estar fazendo aí, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostou da ideia de você comprar uma customização de skin por 2 mil V-Bucks, assim você cria a sua própria skin no jogo, eu gostei demais, né, eu acho que será bem bacana ser lançado, mas é claro, né, por enquanto apenas uma concept. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para o amigo seu que adora saber das notícias e novidades para ele comentar aí embaixo a opinião dele também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!